Música Tão natural que todos os dias Mas que preguiça voar Deixa aqui a dor Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia? Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta nem de me odiar A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te encontrar A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te encontrar Eu só queria te encontrar A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te encontrar Eu só queria te encontrar O que não é que é que é que é que é Vamos ver a DIA O que importa é essa alegria Tão natural quanto a luz do dia